E aí galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Ítalo E hoje eu tenho uma novidade tão esperada pelos usuários do LG K401S Sim galera, parece que chegou o Android 11 para o LG K401S Finalmente, aleluia, achava que não ia chegar mais Sério, eu não esperava mais o Android 11 para o K401S Já estava sem esperanças, por causa que eu pensei que ele ia receber no final do ano de 2021 Só que ele foi receber agora, agora mesmo Ok galera, no momento que eu estou gravando esse vídeo No dia 27 E por que que eu, e como é que eu recebi essa notícia? Cara, teve uma vez, quer dizer, teve uma vez não Agora um monte de gente começou a comentar Falando que o LG K401S recebeu o Android 11 Tipo, vocês podem até pensar Ah, mas pode ser comentário antigo e a pessoa pode estar mentindo Não, tipo assim, foi várias pessoas Tipo 6, 7 pessoas Eu recebi um monte de notificação de pessoas dizendo Ah, Breno, acabei de receber o Android 11 no meu LG K401S Ou então até as pessoas comentando, conversando sobre isso E aí, cara, eu fiquei Mano, não é possível que isso seja mentira Foi que nem no caso do K61 Um monte de gente do nada começou a comentar Sobre o Android 11 E realmente ele recebeu Então provavelmente o K41S também recebeu agora O Android 11 E o que que eu acho sobre isso? Galera, antes de atualizar Espera Espera, se você ainda não atualizou Espera mais um pouquinho Por causa que essa atualização pode estar com erros, beleza? Eu acho, por causa que o K61 Teve um erro muito famoso Que muita gente começou a falar Comentar sobre isso Foi o erro da tela parar do nada O touch parou Não prestou mais Mas isso só foi para as pessoas Que tem tela falsificada do LG K61 Ou então tela falsificada É só para essas pessoas Agora quem tem a tela original Nunca trocada Pode atualizar de boa para o Android 11 Talvez isso aconteça a mesma coisa no K41S Ou então não aconteça nada Ou então começa a ter bugs e travamentos É melhor não atualizar agora Beleza, galera? Não atualizei agora Esperem vídeos, ok? Porque eu não tenho mais o K41S aqui em mãos Eu já troquei de aparelho já há um bom tempo Se eu tivesse o K41S Eu comentava aqui com vocês Eu falava aqui com vocês É sobre isso Mais detalhado Eu atualizava Comentava a minha experiência com vocês Me sacrificava para fazer o vídeo, hein? Foi a mesma coisa que eu fiz Quando eu recebi o Android 10 Para o K41S Eu atualizei logo Para fazer um vídeo exclusivo Para vocês O mais rápido possível Para trazer Um vídeo exclusivasso mesmo No K41S No Android 10 No Android 10 Mas então Como eu recebi agora O Android 11 Esperem vídeos da galera Avaliando Como é que está a atualização E é isso, galera Beleza? Eu vim comentar Rapidão Porque eu acho que A gente está agora Não tem nenhum vídeo Falando sobre O Android 11 No LG K41S E então Praticamente É isso, galera Até mais E fui